Gente, está começando mais um programa cheio de lições de vida e histórias inspiradoras. No ar, o Educação! Minha convidada de hoje é a atriz e jornalista Cíntia Benigni. Um prazer receber você aqui, Cíntia. Eu que agradeço, Dani. Obrigada pelo convite. Estou adorando estar aqui conversando com você. Espero que eu contribua com as minhas histórias também. Com certeza, com certeza. Isso é cheio de histórias inspiradoras. Vamos começar lá na década de 90, quando você decide ser atriz. Como é que foi isso? Bom, na verdade, eu sempre quis ser atriz desde criança, mas era uma profissão muito distante para mim. Sempre fiz teatro amadora, adorava. Para mim, era uma forma de explorar a minha criatividade, de colocar um pouco para fora os meus desejos, as minhas ansiedades, as minhas emoções. E isso veio acontecendo. De repente, um dia eu fui chamada para ser modelo, que também não era uma coisa que estava nos meus planos. Foi uma surpresa. Ah, vamos embora, vamos lá, vamos participar disso. E eu comecei a ser modelo. Só que eu sempre fui uma modelo que decorava fácil o texto. Então, a agência sempre me mandava para os testes que tinham... Testes publicitários que tinham textos. E aí, nisso, o Roberto Tauman, já faleceu, ele me viu numa propaganda, ficou um tempão no ar, que era o American Express Card, e ficava bem no close. Ele, nossa, que menina bonita, entrou em contato com a agência. Ah, chama ela para fazer um teste. Eu fui fazer um teste. Foi a minha primeira novela, O Direito de Nascer, que foi uma produção da JPO com o SBT. E ali eu acabei concretizando, realizando um sonho. E aí eu falei, ah, não, eu quero realmente me engajar nessa profissão. Só que eu sempre tive uma família bastante conservadora, que dizia, não, você tem que estudar esse mundo artístico, você não sabe o que vai dar. E eu acabei fazendo, paralelamente a esses meus trabalhos, as minhas viagens, fiz a faculdade de jornalismo. Porque eu achei que era uma profissão que poderia... Que vinha de encontro a coisas que eu adorava também, como viajar, descobrir culturas novas, países diferentes. Isso me motivava bastante. Eu não queria parar com esses desejos. E aí eu acabei... É muita, eu vou te falar, é muita identificação. O pessoal que está em casa, você que está em casa, eu estava conversando antes com a Cintia aqui, e ela gosta de bicho, ela gosta de planta. A gente tem muita identificação nessa questão sua de ir para o jornalismo, porque é uma carreira, uma profissão que conversa com esse lado artístico, com a criação, com a comunicação, com tudo isso que a gente adora fazer. E você me falou que também teve essa questão em casa, das pessoas falarem, seus pais talvez falarem, olha, não é por aí. E aí eu queria saber de você, quando isso tudo começa a acontecer na sua vida, como é que fica a profissão, o jornalismo, e como é que fica em casa? Porque, na verdade, foram convites que surgiram, e como é que a sua família recebe isso, essa virada aí de direção, vamos dizer? Eu sempre fui muito independente, eu sempre fui muito, a minha filha ainda brinca assim comigo, mãe, como é que vocês faziam para descobrir um curso? Eu falava, a gente procurava no jornal, e parece uma coisa tão antiga, mas foi outro dia. Então era interessante, a gente abriu o jornal, vi uns cursos que estavam acontecendo, indo atrás daquilo, corria bastante atrás dos nossos sonhos. Então a minha família sempre meio que ficou sabendo quando as coisas já tinham acontecido. Eu sempre tomei esse cuidado de ser muito respeitosos com eles, sempre levar os ensinamentos que eles me deram, todas essas questões, muito afinco, mas eu sabia que meu pai era muito conservador, que ele tinha ali as suas crenças, então sempre quando tinha que falar alguma coisa, já tinha que estar certo, passava primeiro pela mãe, era todo um filtro até chegar. Você já tinha uma estratégia, se eu chegar com uma ideia meio assim, mas se eu chegar com uma coisa certa, é isso, isso, os passos são esses, funciona. Então assim, você aprendeu a lidar com o seu pai, é isso que você está dizendo. Eu acho que um dos ensinamentos que eu tive e que eu descobri depois de muito tempo, que para mim isso era uma coisa que fazia parte da minha rotina, era lidar justamente com essas interpéries, com essa dificuldade em lidar, não era dificuldade para mim, porque eu cresci meio que nesse ambiente, onde eu tinha que dar explicações, de que eu tinha que tomar muito cuidado com várias questões, então lidar com o difícil para mim sempre foi fácil. Isso é uma coisa que eu descobri depois de adulto. Eu até recentemente vi uma, falando sobre meditação, eu pratico yoga já há muito tempo, adoro praticar meditação, tento fazer isso diariamente, e eu digo que não é muito para me acalmar a meditação, mas sim para me dar essa expertise emocional na hora de lidar com as dificuldades. Mas nessa trajetória, eu descobri que isso eu já fazia lá atrás. Eu acho que a minha grande escola foi realmente lidar com essas dificuldades dentro de casa. Ah, eu não tenho grana para fazer. Poxa, eu tenho que procurar um curso que seja gratuito. Ah, eu não posso ir por esse lado muito artístico. Meu pai acha, tem as crenças dele, que tem os preconceitos dele, acha que não é o mundo para mim. Mas aí aquela luta contra os próprios desejos. Mas como eu sempre fui me preparando, quando essas coisas aconteceram, de uma certa forma eu estava ali pronta. Então era só encarar isso com mais firmeza. e isso me trouxe muita segurança na hora de falar não, eu vou comprar essa briga, eu vou ver qual é, sabe? Você já respondeu um pouco, mas eu queria que você falasse, eu não quero eu resumir, eu quero que você fale. Porque você disse, eu tenho facilidade em lidar com a dificuldade. Isso é muito forte. O que você acha que tem aí em você? De que forma você lida com a dificuldade para ela se tornar fácil? Porque a gente quer saber, quem está ouvindo quer saber, eu quero saber, porque a dificuldade todo mundo enfrenta na vida. E aí quando você diz, para mim é fácil, a gente quer saber um pouquinho disso aí. Algumas pistas, porque não tem fórmula, a gente sabe que aqui no Educação não tem fórmula, quem está em casa sabe disso, mas algumas pistas para a gente entender e se inspirar. Certo. Bom, eu acho que primeiro é respirar, né? Eu acho que quando a gente sente que ou o seu nariz começa a escorrer, que muita gente quando começa a ficar nervoso sente isso, né? Eu acho que o corpo mostra para a gente quando a gente começa a ter uma produção de cortisol mais acelerada no nosso corpo, que é o que dá aquele estouro, né? Aquele momento. E eu já tive momentos assim, eu já fui muito imatura emocionalmente, mas eu aprendi, né? Aprendi que primeiro nós temos que respirar. E segundo, eu falo, ah, eu adoro o problema porque eu gosto de resolvê-los. Eu não levo muito as coisas para o dia seguinte. Eu paro, eu tento pensar sobre aquilo, sobre todas as possibilidades, todas as vertentes possíveis, né? De resoluções que eu posso dar aquele meu problema e vejo qual é o mais satisfatório dentro da minha realidade, né? Então, essa é a fórmula que eu tento fazer para que dê certo, para que eu sofra menos. Agora, eu acho que antes de mais nada é a gente perceber quantos são problemas nossos e quantos são problemas dos outros, né? Porque mesmo na relação com os nossos pais, muitas vezes a gente acaba carregando coisas que depois a gente percebe que não são nossas, né? São deles e que também não é prejudicial, mas tem a ver com a realidade deles e não mais com a minha. Eu acho que isso veio muito lentamente com a maturidade, né? E hoje eu vejo, poxa, deu certo. E daqui para frente? Quantas coisas eu ainda tenho que aprender? Você falando, me lembrou a música do Renato Russo. São crianças como você que você vai ser quando você crescer. Quer dizer, a gente acaba cometendo erros, né? A gente traz marcas, como você traz marcas, seus pais também trazem marcas, e os pais deles também. E é legal a gente conseguir, de repente, romper um pouco com esse ciclo. E aí você fala, o que eu entendi do que você falou é, eu tenho, eu procuro uma estabilidade emocional, né? Está equilibrado emocionalmente para poder olhar para essas dificuldades e conseguir pesar qual é a melhor solução. Foi o que eu entendi. Perfeito. É exatamente isso. Nesse sentido, qual é a figura que marca a sua infância? Que você diz assim, poxa, aqui foi um modelo para mim nessas e nessas circunstâncias. Eu acho que eu tive muito dos meus pais, de ambos. Eles são bem diferentes. Eu tenho muito lado artístico da minha mãe. Toda a criatividade, essa independência de sair, trabalhar, batalhar. Minha mãe é uma mulher muito forte, que hoje, com quase 80 anos, ela é muito jovem e trabalha ainda. É uma mulher cheia de vida. O meu pai, eles têm a mesma idade. O meu pai sempre já foi um cara extremamente correto, daqueles que, ah, você disse, então você tem que cumprir. O que parecia muitas vezes intransigente da parte dele, mas depois eu descobri que isso me deu bases importantíssimas para que depois eu pudesse, em momentos de decisões, que eu tivesse que agir com a razão e não só com a emoção, eu pudesse lembrar e ir de encontro aos meus preceitos morais, éticos, e não me deixar levar simplesmente por um mundo colorido. Então, eu acho que eu tive esse embasamento familiar muito forte. E eu, hoje, vendo essa nova juventude, essa adolescência, minha filha acabou de completar 19 anos, eu vejo que já é uma outra era, já é uma outra cabeça, já são outras referências. E aí eu tenho que... É muito difícil também, eu acho que é um grande desafio para nós, mulheres, mulheres que vivemos essa... Que viemos, por exemplo, da televisão e hoje tem que lidar com a internet, mulheres que viram uma época que não era assédio, era elogio, e que hoje já é um assédio, e que a gente também tem que saber o que é uma coisa e o que é outra. A gente passou por muitas mudanças. Na verdade, eu não sei como é que você sente, Cíntia, mas eu acho que muitas vezes era assédio, mas a gente não se dava conta, a gente era naturalizado. E hoje é um espanto, sabe? Eu olho para trás e vejo, assim, lembro de coisas que eu ouvi, de situações que eu vivi, que eu falei assim, caramba, eu boba, assim, eu não tinha a menor noção do que estava acontecendo, realmente não tinha. E já a mulher, já a mulher, não estou falando da menina, menina nem se fala, mas já a mulher. E aí, conforme, sei lá, a nossa consciência vai ampliando, a nossa humanização vai se revelando, a gente vai percebendo coisas que hoje realmente não dá mais para aturar. E nesse sentido é libertador, mas é um pouco também frustrante você pensar que passou por tanta coisa e você nem sabia que estava passando, mas estava sentindo. É coisa de quem faz análise. Está lá no inconsciente. De alguma forma, molda. Molda a forma como a gente vai falar, molda a forma como a gente vai se posicionar. E aí eu quero ir para um ponto super importante, que eu quero te perguntar sobre a questão do machismo, quando você começou a apresentar, sobre a questão de, de repente, estar com a perna de fora no estúdio. Queria que você me contasse algumas histórias nesse sentido. O que você traz dessas, que lições você traz dessas histórias? É, o primeiro... Eu comecei... O meu primeiro programa que eu apresentei na TV foi na Extinta Superstation, que foi o Decoração, Sugestões e Soluções. Eu tive um diretor incrível, que foi o Carlos Koga, que me ensinou muito sobre TV, como me posicionar. Depois eu fui para a Esporte TV e tive um outro diretor de jornalismo que foi incrível, que me ensinou a editar. Eu sempre tive essa presença masculina muito próxima na minha vida. Mas quando eu fui fazer o jornalismo diário, que foi... Que ficou muito conhecido como o Jornal das Pernas ou o Jornal das Barbies, onde eu apresentava e dividia uma bancada com uma outra moça, e que não eram todos os dias que nós usávamos saias, mas foi essa imagem que ficou. E a gente ouvia... Impressionante. Vocês falavam um milhão de coisas, mas a saia... É, inclusive nós entrávamos de hora em hora, eram pílulas onde a gente... A primeira inserção era às duas horas, depois ia até às onze horas da noite, e depois o Jornal da Noite, que o irmão que apresentava, ainda nós gravávamos o Jornal da Manhã, que ficava a noite inteira reprisando. Então, a gente trabalhava beça, a gente estudava beça, porque a gente sabia que vinham todas essas cobranças, e mesmo assim o que ficou foi essa... Ah, das pernas... E tem uma história muito interessante, que um dia eu estava na Bahia, e aí alguém chegou para mim e falou assim, ah, eu adorava como vocês cruzavam e descruzavam. Aí eu disse, mas a gente não cruzava e descruzava, pelo contrário, a gente às vezes ficava até com a perna adormecida, porque a gente tinha tanto medo de aparecer alguma coisa, que a gente ficava ali com a perna dura. Não, mas vocês dobravam... Não, eu não dobrava... Ela confundiu com o filme, hein? Ela confundiu com o filme. E aí a pessoa, assim, ela acredita naquilo, ela ouviu tanto aquela história que ela acredita naquilo. Mas como é que era para... É ainda para você ouvir isso? E também ouvir de uma mulher, a gente até vê... Sabe, a gente é benevolente, tem uma certa inocência, porque também vem de uma história parecida com a nossa, né? Com essa coisa estrutural. É. Mas como é ouvir isso do público, ouvir isso dos homens, enfim? É, eu... Em geral. Na verdade, eu... Eu nunca me incomodou... Assim, eu nunca levei muito esse incômodo para a minha vida pessoal. Na verdade, me incomodou, depois que eu fiquei 14 anos no SBT, eu acho que durante... Mesmo depois que eu não fazia mais o jornal do SBT, né? Desculpa, o SBT Notícias Breves, que era este, mesmo depois que eu não usava mais sai e que as bancadas eram cobertas, que eu dividia a bancada com o Carlos Nascimento, eu acho que sempre houve um preconceito e sempre houve um certo machismo, né? Em todos os canais que eu trabalhei, eu sempre senti isso. Mas eu nunca me empoderei muito, porque, na verdade, isso não me representava. Quando eu ouvi alguém dizendo ah, porque não sei o quê, eu falava, ah, tá, eu ria. Eu falava, gente, como que pode, né? E, assim, as divisões, né? Muitas vezes, ah, você não fala, deixa que ele fala, porque tem um peso maior, sabe? Algumas distinções desse estilo. Ah, não, eu vou passar. Eu acho que essas coisas mexiam mais comigo, né? Esses boicotes intelectuais, porque eu digo que dentro de jornalismo, eu trabalhei como atriz também, fiz novela na Globo, e eu acho que o ego intelectual é o pior que tem. É pior ainda que o ego da imagem, aquela, ah, eu sou linda, eu sou maravilhosa. Eu acho que o ego intelectual é o pior, aquele que se acha sempre mais inteligente. Ah, você veio de um mundo que não sei qual é, mas eu não acredito no seu potencial. Isso me incomodou sempre muito mais. Eu trabalhei na primeira na primeira internet gratuita do Brasil, que foi a Super 11, que entrou junto com o Iggy, e montei toda uma... Fui responsável por montar toda essa essa redação. E o Heródoto escrevia pra gente. Quer dizer, eram pessoas que, claro, eu ouvia na rádio, ai, que massa, eu adorava e chamava. Tinha respeito. Respeitava, sabe? Super querido. Mas na televisão, sempre me incomodou muito mais esse, ah, não, ela não é boa. Eu lembro que eu fiz uma pesquisa sobre, um estudo sobre anorexia e bulimia, assim que eu comecei a apresentar o jornal do SBT Brasil com o Carlos Nascimento, entreguei pra eles toda uma pesquisa sobre promia e pró... que era bulimia e anorexia. E foi um trabalho maravilhoso. E eu não pude fazer essa série, que depois foi premiada, e em nenhum momento as pessoas vieram e falaram, olha, parabéns, você fez parte disso. Então, esse boicote intelectual sempre, na verdade, me machucou muito mais do que as pessoas falarem do jornal das pernas ou do fato de eu dividir o jornal com uma outra moça e que a gente, de vez em quando, usava saia e ficava as pernas à mostra, sabe? Eu acho que a minha luta, na verdade, sempre foi mais de em ponto a isso, em mostrar que eu... podia, mesmo sendo atriz, mesmo sendo inquieta por natureza, sempre estudando muito, sempre... Tem pessoas que me acham bonita, então, sabe, sempre lutando contra essa imagem, vezes... Mas é isso, mas eu acho... Olha, eu acho isso tão cruel, sabe? Você falou agora... Ah, as pessoas me acham bonita, você é uma mulher bonita. Você tem vergonha de ser bonita porque as pessoas usam isso de uma forma errada. É uma inversão de valores, assim? É uma coisa que eu não sei você, sabe, Cintia? Mas eu ainda estou, sabe, devagar nessa área aí e em diversas outras áreas, porque é tanta coisa que a gente vai descobrindo, tanta coisa que a gente vai descobrindo. Por exemplo, vou falar rapidamente, uma pesquisa que eu fiz de mestrado, o título da pesquisa tinha público-alvo, e eu estava falando de inclusão. E agora os pesquisadores já estão querendo tirar o alvo, porque o alvo é pejorativo e realmente público, público, pá, 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 você não precisa de público-alvo. Então, assim, são muitas coisas... Só para dar um exemplo de muitas coisas que a gente ainda está tentando entender, mas o que me bate é uma dor quando você diz, ah, eu sou uma mulher bonita, mas parece que você nem queria ser, porque, sabe, é um negócio que... É verdade. Passa a ser um defeito. Acho que, enfim... É como se eu tivesse que... É como se eu tivesse que negar o tempo inteiro algo para provar uma outra coisa que não era visível. Então, eu acho que mulheres passam... Eu passei por isso, e parece que sempre qualquer coisa que eu vá falar sempre tem que ter uma história por trás. Mudaria alguma coisa, Cíntia, se você vivesse essa situação hoje da questão de você vir com uma ideia, com uma pesquisa, outra pessoa executar e você nem ser citada, praticamente. Como seria hoje? Você acha que hoje você faria diferente de alguma forma? Ah, com certeza. Eu falaria, não, eu quero fazer, eu vou fazer, sabe? Se posicionaria. Me posicionaria, com certeza. Isso foi uma coisa que eu aprendi bastante, também, nos últimos tempos. Teve momentos... Eu fiquei muito tempo dentro do SBT, e eu fiz muita coisa dentro do SBT. Eu fiz novela no SBT, apresentei um programa junto com o Silvio Santos, onde ele fazia palco e eu fazia backstage, fiz jornalismo, fiz um reality show, quer dizer, eu fiz um bocado de coisas ali dentro. E eu sempre vi que todas essas oportunidades, elas me eram dadas, sempre foram dadas... Sempre foram dadas... Eu fui contratada pelo SBT através do Silvio Santos. Então, ele é um cara que eu nunca senti isso. Ele era um cara que todas as vezes que eu trabalhei ou que eu tive numa reunião com ele, ele era um cara que eu percebia que estava ali acreditando num potencial, num personagem que ele estava criando ali com aquelas pessoas para que aquele negócio, aquele produto desse certo. Eu sempre senti isso dessa forma. Mas, por um outro lado, eu sentia que as oportunidades, milhares de oportunidades que eu tive lá dentro, de uma certa forma, causavam ciúmes ou causavam um certo desconforto ou até uma certa curiosidade. Ah, por que será que ela... Por que será que ela está tendo essas oportunidades? Ah, porque ela é a queridinha, muitas vezes saía isso na imprensa. Ah, a queridinha do Silvio Santos. Imagina, eu acho que eu falei com ele cinco vezes em 14 anos que eu tive lá. E eu não era a queridinha, eu simplesmente estava sempre pronta para um novo projeto. E eu acho que era visto dessa forma. Quando eu tive que me mostrar como algo mais profundo, algo que saía só do front, e isso começou a todo momento ter que ser colocado em prova. E isso foi... Isso é muito desgastante, eu acho. Cansativo. Isso é cansativo. Eu fui para a Alemanha fazer um especial para o SBT Repórter e entrevistei o Steve McCurry e tudo coisas que eu ouvia às vezes na rádio. Ah, ele vai estar. Eu já pegava, já ligava onde vai ser, criava a minha pauta, tentava vender. muitas vezes conseguia, outras não. Então, foram 14 anos, cada vez que mudava um diretor de jornalismo, era uma nova escola, eram novas tentativas, era de novo tentando cavar aquele espaço e mostrar, olha, eu estou aqui, não porque eu participei do Reales, fiz a novela, apresentei o programa, ou dizem que, sei lá, eu estou aqui. Ou porque eu sou bonita, eu estou aqui porque eu tenho profundidade, eu pesquiso, eu chego no lugar, eu quero me interar, eu tenho ideias, pesquiso em casa, apresento, não tenho medo. Eu estou dizendo tudo isso porque eu não estou me lamentando, eu estou dizendo tudo isso porque como nós estamos falando de histórias inspiradoras, eu tenho certeza que não só nesse âmbito, milhares de outras mulheres passam, independente de qualquer situação, passam pela mesma dificuldade, muitas vezes, em ter que se mostrar diferente. O problema é que há um medo ainda. Não sei se você concorda, porque o que acontece, você se posiciona, mas geralmente quem está na posição de poder é o homem, vamos dizer assim, a maioria. Então, como é que você se posiciona, que dica você daria hoje para uma mulher que não quer ceder, mas que também não quer perder o emprego, não quer, sei lá, ser perseguida, achar esse ponto de equilíbrio que eu acho que nós todas ainda estamos procurando, buscando, né? Eu acho que a inteligência emocional e, principalmente, a abordagem de como... Porque é inevitável com todas as bagagens que a gente carrega, como você disse, tudo isso determina, muitas vezes, a forma como a gente se posiciona e a gente responde e a gente se coloca. Muitas vezes, as pessoas não estão nem aí para as nossas histórias e sabem muito menos do que a gente já passou. E quando aquilo chega, às vezes, chega meio atravessado também, né? Eu acho que a inteligência emocional vai além do equilíbrio emocional. Eu acho que ela vem em você saber usar as emoções a seu favor e ser muito pragmático e colocar isso de uma forma bastante clara, bastante inteligente para que não crie, muitas vezes, a gente mesmo nessas emoções, a gente pode dar respostas que abrem campos para outros duelos. E aí vai virando uma bola de... Às vezes, simpatia confundida com benevolência de aceitar as coisas. Mas eu acho que também uma dica é prestar atenção logo no início, cortar pela raiz, perceber alguma coisa, tentar ter uma postura e realmente... E quando a coisa for incisiva, aí a resposta tem que ser incisiva. Ah, sim, sem dúvida. A gente está terminando o programa, mas antes de te agradecer, pois é, passa muito rápido, o papo é bom, passa voando. E eu queria que você deixasse aqui uma mensagem, alguma coisa que você deseja compartilhar com o público. Eu gostaria de falar, deixar uma mensagem, já que nós abordamos esses assuntos todos, eu gostaria de deixar uma mensagem para as pessoas sempre pensarem no julgamento. Nós, jornalistas, sempre temos uma responsabilidade muito grande de pegar uma informação e destrinchar isso da melhor forma para que não crie ecos. E eu acho que muitas vezes quando as pessoas ouvem, recebem, naturalmente, porque somos seres intelectuais, então sempre pensamos logo numa resposta ou numa análise. Talvez fosse importante as pessoas pararem, nós parássemos um pouco para ouvir, sentir, racionalizar e depois acolher. Talvez seja essa a minha mensagem. Uma grande lição, acolher, a gente tem que acolher, acolher as dores, acolher tudo, em vez de ficar lutando, acolher, entender e, a partir daí, fazer alguma coisa com isso. Cintia, muito obrigada, eu adorei conversar com você, que história, que histórias, que lição de vida, espero que você volte aqui mais vezes para falar dos seus projetos. Fala, o que você está fazendo agora, projeto rapidinho, que o tempo está estourado, mas, poxa, eu queria te dar esse espaço. Olha, vou deixar os futuros projetos para uma próxima conversa, foi uma delícia estar com você, tem coisa nova vindo por aí e eu vou entrar em contato com vocês e aí acho que vale a pena a gente bater um papo novamente, viu? Foi muito gratificante, principalmente porque abordamos assuntos que geralmente não falamos, em outros programas. Então, que bom falar um pouco sobre isso, acho que foi muito tranquilo, foi muito natural o nosso bate-papo e isso foi único. Pessoal, e o cachorrinho, aí você pode mostrar para a gente, cachorrinho está aí perto, que ela tem de cachorros? Sim, só um minutinho. Eu quero que ela mostre o cachorrinho dela, gente, aguenta aí, enquanto isso eu vou conversando com você. Vem aqui, essa é a Kiki, vem aqui, Kiki. Ela já falou, vem aqui, meu amor. A Nadinha. Vamos mostrá-la que desapareceu o programa todo, Cíntia. Oh, meu Deus. Essa é a Naná. Não, não, meu amor. Essa é a Naná. Olha que delícia, que delícia. e tem a Coquinha, mas a Coquinha é mais tranquilinha. Cíntia, segura. A Coquinha está vindo. Está vindo, Coquinha. É fredo, que é coquinha. Oh, meu Deus do céu. Tanta felicidade em casa, hein? Cíntia, segura aí um minutinho que eu vou me despedir do pessoal em casa, já volto para a gente conversar. Tá bom, um beijo. Gente, obrigada, obrigada pela participação de vocês aqui, por compartilhar, estar com a gente aqui compartilhando histórias, o nosso programa termina agora, mas na segunda-feira que vem tem muito mais às nove horas da noite. Educação, se você não se envolver, não cola. Saúde, saúde e até lá. e até lá. Música Amém.